Itapevi, por exemplo, agora a gente vai falar da região metropolitana, né? A cidade já está vacinando desde segunda-feira quem tem 50 anos ou mais. E aí, por causa dessa demanda, é um grupo maior, um novo posto, inclusive, foi criado na cidade, tem um esquema especial que foi montado no ginásio de esportes para vacinar esse grupo. Cristina Mayumi vai contar mais pra gente, como é que está tudo funcionando lá, tem vacina para esse grupo todo maior, situação em Itapevi, bom dia. Isso mesmo, Rodrigo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente está aqui no ginásio de esportes de Itapevi. Aqui, além de drive-thru, também funciona a vacinação para quem vem a pé, para os pedestres. Antes mesmo das sete da manhã, essa fila aqui na parte do drive já se formou. Dá só uma olhada. São duas filas, tem bastante gente esperando a vacinação para o público com mais de 50 anos. Começou na segunda-feira, mas ainda a demanda aqui está bastante grande. Eu vou conversar aqui com o Sr. Valdemar, primeiro da fila aqui no drive. Sr. Valdemar, bom dia, tudo bem com o senhor? Estava ansioso para tomar a vacina, Sr. Valdemar? Muito, muito. E aí, como é que foi? Quis vir cedinho? Foi, porque trabalho, então daqui eu vou para o trabalho. Aí veio fazer o primeiro compromisso do dia, a vacinação. A vez do senhor chegou por causa da idade agora? Sim. Tem mais de 50, então? Estamos revelando sua idade no Bom Dia São Paulo. Sim, com toda certeza. E aí, como é que vai ser agora, depois da vacina? Na família do senhor, falta muita gente ainda para vacinar? Não, em primeiro lugar está eu. Porque meus... não, tem eu e tem mais dois irmãos que já foram vacinados. E aí hoje aqui vai sair com a vacina, primeira dose já? É, primeira dose. Só esperando a segunda? Realmente, só esperando a segunda. Tá bom, então, obrigada. A vacinação aqui começa às oito da manhã, vai até às quatro da tarde. E aqui dentro do ginásio, a gente vai entrar aqui, o pessoal já está se preparando para aplicar as doses também para o pessoal que vem a pé. Hoje, antes das sete da manhã, já tinha fila aqui em volta do ginásio, o pessoal esperando para tomar a vacina. Tem bastante cadeira já ocupada aí, a galera aguardando para fazer aí o pré-cadastro. Aquela questão do vacina já, já adianta bastante, mas quem ainda não tem, está aguardando aqui, vai fazer o pré-cadastro. Depois, só esperar às oito da manhã para a vacinação começar. Além aqui do ginásio de esporte, a gente está a Pevi, também tem vacinação, tanto por drive-thru como para pedestre, na comunidade Coupa em Cristo Rei. E o posto novo, que abriu, fica em Amador Bueno. Lá não tem drive-thru, é só vacinação para quem chega mesmo andando. Relembrando os horários, das oito da manhã às quatro da tarde. Então, desde segunda-feira, quem tem mais de cinquenta anos aqui em Itapevi, já está podendo vacinar. E sempre fazer aí essa antecipação do cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. É bem simples, eu fiz esses dias também, pede lá os dados pessoais, o endereço, a cidade onde a gente mora, um telefone para contato. E aí, eles vão informando como é que essa vacinação vai andando. E a gente relembra que o governo do estado divulgou essa vacinação, mas cada município, ele pode aí decidir como vai ser essa antecipação. No estado todo, hoje, a partir, o estado divulgou esses cinquenta a mais, mas tem aí cidades, a gente viu, o Tiago Schoia mostrou, a capital, São Paulo, que fez aí esse escalonamento. Aqui em Itapevi, já desde segunda-feira, eles já estão vacinando. Então, é assim, se o município ver que dá para vacinar já um público-alvo, já dá para avançar aí nessa fila, aí eles avançam e está tudo certo. O importante é vacinar, tomar a primeira dose, não se esquecer da segunda e também não esquecer de todos os cuidados aí que a gente precisa manter, principalmente o uso da máscara, né, Rodrigo? Isso aí, Mayumi, obrigado, viu, pelas informações, que bom que tem vacina aí, ver a organização também. É um grupo grande e tem que ter organização, porque senão vira tumulto, vira confusão. E que bom que tem a vacina, cada município encontrando a sua maneira.